Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Continuam os preparativos para a série Kirli Sapti da Mad Productions com A Sabingol, Serkei Tutunku e Seran Morem nos papéis principais. A Sabingol fará o papel de Songul, que limpa o local, enquanto Serkei Tutunku fará o personagem Karaman, um jornalista que investiga o suicídio. Por outro lado, Seran Morem se juntou ao elenco da série Kansu Tosn, que está há muito tempo afastada das telas, e afascineira a Eirai, que Songul contratou no site. Kansu Tosn interpretará a Medin, que, como Eirai, mora no mesmo bairro de Songul e entra no ramo de limpeza por causa dele. Extensuo Osdmir interpretará a Yasemin, o dono da casa onde Eirai trabalha, na série, que será filmada com o lema Nós Limpamos Suas Casas, Não Seus Corações. Para o papel de Kanan, a dona da casa onde trabalha a Sabingol, na série da qual Merve Jardim é a diretora fundadora, a fase de assinaturas chegou com a professora Aidan Seneir, que desafia os anos com sua beleza. Finalmente, a bela atriz Melisa D'Ongel se juntou à série. Melisa D'Ongel fará o papel de Aline, na série de TV Kirli Sapti, que conta as intrigas e segredos ocultos de empregadas domésticas que trabalham em uma propriedade de luxo. O novo nome também foi adicionado à série, que acabou no trabalho de elenco. A Lily Brahim Sane, que está em Manet, uma das populares séries de TV do Canal 7, acertou com a produtora e deixou o projeto no final da temporada e ingressou a princípio na série Kirli Sapti preparada por Fethi Aksoy para a Fox. Sane interpretará a esposa de Aline, Melisa D'Ongel, Marat, na série. Enquanto os fãs de Alil e Brahim Sane ficaram muito felizes com a notícia desta série, uma declaração que ele fez surpreendeu a todos. O comentarista da revista Erol Coz será apresentado com as lutas de equipe da série em vez do cenário desta série. O motivo era que Serkan Tutunku e Melisa D'Ongel eram personagens muito excêntricos e alegavam que poderiam irritar um personagem como Alil e Brahim Sane no set. O esforço para se destacar, principalmente nos projetos dos quais Serkan Tutunku participa, pode deixar o belo ator inquieto. Ainda não está claro quem é o ator principal da série. Veremos juntos exatamente qual é o papel de Alil e Brahim Sane no projeto e a distribuição do papel no palco. Como você sabe, essa aliátrica foi colocada no segundo plano da série em que entrou como protagonista e os personagens secundários tiveram um impacto muito maior no palco. Agora veremos juntos se o mesmo acontecerá com Alil e Brahim Sane. Fethiak só acredita que esta produção, que ele espera há muito tempo, receberá um feedback muito positivo. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!